Aos 91 anos, os passos continuam apressados. Já chegou todo mundo. E a disposição é de quem vai encarar uma maratona. E não é por menos. O músico Nicolau Susbeck se prepara para uma verdadeira turnê de um novo espetáculo, que passará por cidades do estado de Goiás em abril. O projeto Um Violino no Coração do Brasil desembarca primeiro em Tumbiara, no interior, e deve passar por Caldas Novas, Pirinópolis, Anápolis, até chegar à capital. É muita emoção, né? Porque realmente nós já tocamos aí pelo Brasil todo e tal, mas nunca assim sair no dia 1º para voltar no dia 12. Então, realmente é uma emoção um pouco diferente. E levando a cultura, levando a nossa música às cidades que nunca pensaram em um dia uma orquestra desse nível, de uns músicos, como os músicos que me acompanham, se apresentarem na cidade que nós vamos apresentar. O ingresso vai ser um quilo de alimento que vai ser doado em cada cidade para alguma entidade que necessite. No repertório do espetáculo, músicas populares e mais de uma hora e meia de show. Começa pelo nome, Um Violino no Coração do Brasil. Um Violino pelo Coração do Brasil. E o repertório nosso, ele vai desde os Beatles, a Luiz Gonzaga, a Zequinha de Abreu, a Sofia Zola. O nosso repertório é muito eclético. E mesmo sendo um repertório eclético, eu queria que o senhor confessasse se tem algum que te encanta mais aí dessa trilha que vocês escolheram. Olha, é difícil, sabe? Sempre assim, as pessoas perguntam assim para o músico, né? Qual a música que você mais gosta de tocar? Não existe, não existe. As notas são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, do jeito que elas vêm, a gente vai. Vai e vai longe. Ao longo da turnê, serão mais de 1.500 quilômetros rodados pelo estado de Goiás. Mas, pelo jeito, para quem já tem o violino como companheiro há nove décadas, o número não parece assustar. A rotina é a mesma, porque eu nunca parei com o meu violino, mesmo quando eu tinha indústria, aonde eu ia, eu levava o meu violino. Então, acho que minha mulher já acostumou. Na turnê pelas cidades goianas, a banda será composta ainda por outros nove músicos. Mas antes que o violino de Nicolau Susvec chegue ao coração do Brasil, a parada é aqui no estúdio. São os últimos ajustes antes de 11 shows. A gente está com uma formação bem bacana nesse show. Estamos com três cantores, contrabaixo acústico, piano, bateria, saxofone, trompete, flautas e flúgel também. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue abrilhantar ainda mais a gente acompanhando o senhor Nicolau no violino, que a gente pode colorir e trazer texturas diferentes para cada música. É um desafio grande, uma responsabilidade também, um repertório incrível para a gente estar cantando, junto com essa orquestra incrível, maravilhosa. A avó tem que estar sempre preparada, muito aquecida, afinada para estar fazendo um trabalho bem bonito. A responsabilidade é grande em se apresentar junto a uma referência. Nascido na Hungria e adotado por Minas Gerais, Nicolau ganhou o primeiro violino aos seis anos, da avó. Desde a primeira apresentação, em Araxá até agora, já foram oito CDs e até DVDs gravados. E, por enquanto, nem sinal de querer parar. Nesses 91 anos, as emoções que eu já pude ter pelas quatro cordas desse violino, foi pelas quatro cordas desse violino que eu fiquei amigo do Pelé, Miele, Pedrinho Matar, Ângela Maria, nós acompanhamos, inúmeros, inúmeros. Então é difícil traduzir o significado. Não quer parar. Não, não quero não. Não quero não.